Olá, eu sou Camille Tosta, da Áudio Aparelhos Auditivos, na unidade de Ribeirão Preto. Venho falar para vocês hoje como aumentar a vida útil do seu aparelho auditivo. O grande vilão dos aparelhos auditivos é a umidade. Os aparelhos da Fonac possuem IP68, o que significa que eles são completamente vedados contra a poeira e muito resistentes à umidade. Porém, o suor excessivo pode danificar os aparelhos auditivos. O ideal é usar algum tipo de desumidificador. O mais indicado atualmente é um desumidificador elétrico. Ele é conectado na tomada, faz um ciclo de meia hora, uma secagem rápida, que tira todos os tipos de fungos e bactérias e também faz uma secagem profunda dos aparelhos auditivos. Quando a gente faz uma esterilização, eliminando fungos e bactérias, estamos prevenindo infecções e coceiras do canal auditivo. Para usá-lo é muito simples. Basta colocar o seu aparelho auditivo com a gaveta de pilha aberta, para que ele seque por dentro, dentro do desumidificador, fechar a tampa e apertar esse botãozinho aqui da frente. Pronto! Ele já está executando a limpeza e secagem. Os primeiros cinco minutos ele fará a esterilização e nos outros 25 minutos a secagem profunda dos aparelhos auditivos. Fazendo isso todos os dias, você garante que os seus aparelhos auditivos estão já sempre bem cuidados e prolongando a vida útil deles. Legenda por Sônia Ruberti